Tudo bem? Eu tô aqui na Lagoa de Itapeva e tu tá em Destinos do Sul, Natureza, História, Cultura. Não te esquece de acessar destinosdosul.com que tem muito mais conteúdo pra ti. E também tem os links pras nossas redes sociais. Esse lugar é simplesmente sensacional. É a maior das lagoas do litoral norte gaúcho, tem 31,5 km de extensão por 5 de largura. Itapeva quer dizer, na língua epiguarani, pedra chata. E a gente veio nesse lugar aqui em Arroio. do Sal, nas margens aqui, então, da Lagoa de Itapeva, na margem leste. E fui contentuado, presenteado, eu vou dizer assim, com um magnífico pôr do sol. Um espetáculo simplesmente impressionante. E aí 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 Se tu gostou do vídeo, tu já sabe, acessa destinosdossul.com, tem muito mais pra ti. Vamos junto E aí E aí Obrigado.